Fala galinha, beleza? E eu sou o Luiz, vocês eram bem-vindos a mais um episódio de Minecraft nas nuvens, junto com o Delatinho da Oidelef. E aí, galerinha do YouTube, tamo junto, é isso aí. Ô, Delatinho, ô, Delatinho, eu tô filmando a galinha de dia 1, eu não tô filmando eu nem você. Porque hoje nós tá com um skin diferente, não é? Ah, você entrou, você entrou, você entrou? Entrei, entrei. Cadê você, cadê você, cadê você? Eu vou, peraí, eu tô morrendo de fome. Você quer, você quer mostrar eu já? Calma, calma, peraí, 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 não vem não, não vem não. Eu não vi sua skin ainda não, viu? Não vem, não vem, não vem, não vem, não vem. Ô, galera, eu falei pra ele, bora fazer a festa do pijama logo. Ele falou, não, a minha skin tá sendo costurada e tudo mais. Ficou uns três dias fabricando a skin. E você tá com aquela skin de dinossauro lá toda feia ainda? Ou você mudou? Não, é a única que eu tenho, ninguém faz nada pra mim. Mas eu que fiz a minha? Sei, foi sua... Não deu a mozão, tá? Foi sua fêmea? Sua fêmea que fez pra você? Não deu a mozão, tá ocupada com a faculdade, não rolou, não rolou. Cadê você? Vem cá, vem, desce, tira a armadura. Ó, eu tô de astronauta, eu tô de astronauta, eu tô de astronauta, gostou, né? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, que da hora, só que eu gosto, eu gosto, eu gosto. Eu gosto de dinossauro, sabia? Ó, ó, que legal. Ó, tu ficou com o dinossauro, que é minha coisa favorita, e eu fiquei com o astronauta, que é sua coisa favorita. Sim, véi, que da hora, mano. Ó, gostei, gostei, gostei. Gostei também. Vai, bora, bora aqui, ó, no quartinho em rosa. Vamo lá, coloca a música aí, editor. Vai, então, vai. Calma. Coloca as luzes, as luzes, cadê as camas? Nós precisamos de umas camas aqui, LG. Como é pular em cima da cama? O que você tá pensando, LG? Não pensa que a gente poluja. Não, 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 pera, 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 pera. Delete, é o seguinte. O que foi? Deixa eu farmando dinheiro, falando isso. Calma. Quanto de dinheiro você tá? Você pode ver, por favor? Eu estou com exatamente 38 mil reais. Entendi, só pra saber mesmo. LG, você quebrou com o bagulho errado. Pode tirar, pode tirar, pode tirar. Não tem problema, a gente não quer essas bostas. Caraca, olha que legal. Ah, enquanto eu seguro o botão do aspas, ele continua quebrando. Caraca, véi. Ó, vou segurar o aspas, ele continua quebrando. Boa, pega, pega tudo esses negócios. Pega tudo esses negócios, LG. Pega tudo esses negócios. E os Coin Miner? Calma. Mano, mas o Comod é muito roubado, né, véi? Meu Deus. Ó, ele tem 5 packs e 13. Ó, editor, cada uma unidade custa 500. Então faz a soma dos 5 packs, que cada um é 500. Então, aí, ó, 500 mais 500 e mais os 3, tá bom? Vê quanto que dá, ó. Não, você vai vender? Não, eu quero saber quanto que a gente gastou em coins. Eu vou ver quando sair o vídeo. Não, deixa eu fazer aqui no celular, vai. Ó, a gente tem 5 packs, então, ó, 5 estrelinhas, 64, dá 320. Mais 13, que é o que tem aqui no meu inventário, a gente tem 333 geradores. Cada gerador custou 500 coins, então, vezes 500. A gente gastou 166.500 dinheiros só pra comprar gerador. Nossa. Nossa. Delete, eu preciso... Ué? Pelo seu. Eu vou sair daqui agora. Ó, calma, calma, ó. Eu quero que você aumente um pouquinho essa plataforma de pedra, ok? Ó, tô falando pra você, se o trabalho escravo fica só comigo, gente. Não. Delete. Nossa, o bagulho vai ficar louco, mano. O bagulho vai ficar muito louco. Você vai gostar. Então fala, o que você quer fazer? Vai, vai. Cala a boca, não vou te contar, não vou te contar. Vocês tão vendo, galera? Ele fala pra me colocar a pedra, pra depois falar pra tirar. Nossa, é muito escravo. É de tamanho, Delete. Isso é um pack, cara, de tamanho. 2, 3, 4, 5. Caraca, véi. Tá, aí você vai colocar os coins neleito embaixo daí, não é? É, calma. Entendi, tô entendendo aqui. Não entendi, mas tô compreendendo. Ó, não coloca nenhum ainda, ok? Vai lá, fala aí o que você quer que eu faça. Ó, você vai colocar nesse bloco aqui, ó, tá vendo? Bem aqui, mas não agora, ó. Tá bom? Mas calma. Coloca naquele bloco que eu falei. Aqui, né? É, puxa uma linha até formar um pack. Acho que é bom você segurar o shift, senão ele não vai. É, você vai ter que ir em cima do bloco. Que rapaz que é, ó. Isso, vai indo, vai indo, vai indo. Ô, LG, maldinha, não vai vir pra mim ou jumento? O quê? Calma! Colocou? Aí, acabou. Agora, você vai puxar essa linha com esse bagulho de duplicar bloco. Mas pra esse lado aí, pra esse lado mesmo. Vai, vai. Puxa até acabar. Shift, né? Calma que tá lagando. Tá lagando, mas você não ganha tudo isso aqui, não. Agora, você tem painel solar aí? Não. Eu tenho, calma aí. Tá, mostra quantos coins você tem. Tá, deixa eu ver aqui. Ó, estou com atualmente 39 mil coins, LG. Marca no chat, marca no chat. 39.126. Agora, vai, coloca todos aí, vai. Aqui, né? É, vai. Clica, 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 clica. Mais um. Agora, abre lá seu bagulho de coins. Meu Deus, meu Deus. 40. Eita, tá cheirando quase mil por segundo, LG. É, e delete. Ó, a gente já tem 7 minutos de gravação. Com esse daqui, temos dois. E eu falei que a gente ia chegar... Quando você falou que a gente ia chegar nesse tempo, eu falei que a gente ia chegar a 150 mil, não era? É, a gente ia chegar a 150 mil, mas... Se eu não me engano, no último vídeo eu falei 150 mil em menos de 20 minutos. Bom, a gente tem mais, literalmente, 10 minutos só pra ver você gerando. Então, delete. Mas peraí, eu não entendi o negócio. No vídeo passado, a gente fez tudo aquilo lá e tava demorando pra gerar no seu. Por que o meu tá indo rápido? Quanto mais você... Ó, clica em algum coin generator com o direito. Tá vendo ali a última linha, o current cost, isso daí? Pra você, cada coin que você gera custa 4.100. Pra mim, custa 1.300. Quanto mais você gera, mais aumenta o preço, percebeu? Ah... Então, como eu já tinha gerado muito, ficou muito caro. Eu cheguei à conclusão que se fizesse com você, ia ficar mais barato. Agora, vai lá ver quantos coins você tá agora, pra você ver. Já deve estar com 60 mil. Peraí, deixa eu ver se eu entendi, então. Quer dizer que... Ó, ó, pode falar. Muito inteligente, né? Você não esperava por essa. Não, foi inteligente. Não esperava, véi. Só porque... Eu só fiquei chateado com o negócio, véi. É. Porque, além de me escravizar, você tá me usando, Anoji. Não gostei. Não, mano, porque ele é nosso, a gente trabalha no conjunto. Chega até o máximo que dá. Uma hora depois. Quanto de dinheiro que você tá? Calma aí, deixa eu ver. Mano, chuta, Anoji, chuta, chuta. 200 mil. 250 mil, véi. Sério? Eu tô com 92.603. Ó, pera. Delete, 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 delete. Fala, louca, fala. Digita assim, ó, barra, pay, LGGJ e todo o dinheiro que você tem. Ah, pay, peraí. Existe, igual servidor. É porque esse modpack é mais ou menos feito pra jogar em servidor também, espera pra pensar. Foi, foi, foi. Nossa, que da hora, véi. Tá, calma. Fui, beleza. Tá, vamos pensar bem. O que a gente pode comprar da lista de criativo? A gente tem 342 mil agora. Deixa eu ver. Nossa, 300 mil, véi. Caraca. A gente tava pra comprar o reloginho, mas o nosso dinheiro não chega ainda. E eu acho que tá caro pra você gerar coin. Quanto que tá pra você gerar os coins? Olha, LG, ó, tô dando uma olhada, aquele Criative Energy Cell que você falou, ele é do Applied. Então, a gente não tem nada do Applied aqui, né? Então não para a pena a gente pegar ele, né? Então, o Criative Controller? É, o Criative Controller do Applied. Mas vou usar nele pra quê? Comprei. Qual que você comprou? Ah, você comprou. Tá certo, né? Que susto, achei que você tinha comprado do Applied Energistic. Dobrou 192 mil. O que se a gente comprar, talvez, o Criative Generator? Deixa eu ver, calma aí. Qual que é esse Criative Generator aí? É um de 150 mil do Industrial Craft 2. Ele gera energia infinita, sem parar. Uh, sério mesmo? Sim. Ô, compra então, véi. Tá esperando. Pera, eu tive uma ideia. Olha, tem uns controlinhos também do Refine. Dá pra você acessar de qualquer direção, certo? De qualquer lugar. Ah, mas vai ser longe, né? Ó, eu vou vir aqui na loja então, Delete. Eu vou comprar o Criative Generator. Comprei, beleza. E vamos quebrar cinco Bitcoin Miner? Cinco. Tá, ó. Delete, se tudo der certo... Eu tenho uma range? Tenho, tá. Então, se eu colocar aqui, ele não tá fazendo nada, né? É, tá, ali não tem menu. Eu acho que... Não tem nem interface. Como ele tá gerando energia infinita... Será que eu consigo pegar minha Batbox aqui? Consigo, ó. Batbox? É Batbox aqui, ó. Batbox, ó. Eu acho que se eu colocar minha Batbox... É, encheu a energia dela. Tem uma bota aqui que tá carregando minha bota? Não, não carrega ela. Eu acho, Delete, que se eu botar o Coin Miner aqui, ele vai ficar girando pro Coin Miner. Não tenho certeza. Foi? Não, o Coin Miner não pega energia dele. Tá. É, alguns mods não se interligam a energia, véi. Ô, Gê, mas você comprou esse aqui, ó. O Creative Controller. Chega aí, chega aí. Vamos lá em casa lá. Ó, mas, ó, só pra avisar. Esse negócio aqui serve pra muita coisa, porque, tipo, eu posso comprar uma... Fazer uma MFSU, que é um bagulho de energia máxima, colocar esse generator aqui do lado e vai encher ela infinitamente. A gente vai arrumar uma utilidade boa ainda pra ela. Cadê o controller do Criativo que você comprou? Esse aqui? Nossa, só. Pega aí, pega aí. Pega ele aí, pega ele aí. Ah, ele quebrou um hit só. Ele não precisa de energia. Pode desligar essa matrinha aqui, ó. Eita, mas calma, não precisa quebrar tudo, né? Vai com calma. Dá um... É só a picareta que você me deu aqui, véi. Mas só dá um... Com uma parede aí. Aí, ó, isso. Agora não precisa mais de energia pra ligar o PC, LG. Ah, então bota o PC de volta, que você quebrou, né, burro? LG, eu perdi os HD, LG. Acha. Tá bom. Eu tava ficando bravo, eu tava ficando bravo. A parte boa, eu acho que se a gente quiser agora, a gente pode fazer... Até aqueles negócios lá, como que fala, Adelete? Aquelas máquinas de craft que gastam um monte de energia, que não vai gastar nada. Verdade, LG. Tipo assim, se você for dar uma olhada aqui na máquina aqui, ó. Por exemplo, no disk drive. Não no disk drive, mas, tipo, a gente pode aumentar como posso dizer. A gente pode colocar muita máquina, tá ligado? Ligado em um único Creative Controller, né? Porque o que que acontece? Quanto mais máquinas você coloca, mais energia suga, sabe? Sim. E com isso aqui, tipo, a gente pode, por exemplo, fazer uma sala só pro Refine Storage. E dá pra nós colocar aquelas máquinas que faz itens pra nós, que crafta aí automaticamente, sabe? Sim. Tipo, crafting automático? Isso. Eu tô interessado, normalmente não. Ó, gente, a mãe do Adelete chamou ele. Enquanto isso, eu vou fazer uma coisa aqui. Ó, eu vou colocar... Aqui eu acho que tá bom. É... Network Card. Eu vou fazer um Network Card também. Calma, pera. Deixa eu ver o que que eu tenho já. Ah, só falta papel. Só papel? Eu não tenho cana-de-açúcar. Como é que consegue cana-de-açúcar? Não sei. Mano, como consegue cana-de-açúcar? Não sei. Ó, eu tô pesquisando aqui, gente. Pra eu conseguir cana-de-açúcar, eu preciso de Loot Crate. Então, eu vou ter que fazer uma farm de Loot Crate em outro episódio. E daí não tem como fazer o nosso Network Transmitter. Porque eu quero que nossa energia funcione em qualquer lugar. Então, vamos precisar com isso. Mas, só por garantia, não tem nada com a Pedra Filosofal, né? Não. Opa, pera, tem mais jeitos de fazer. Não, tem mais jeitos. Mas, parece complicado e eu não tô muito interessado em fazer isso daqui, não. Mas, eu quero fazer a farm de Loot Crate. Bom, eu tava olhando também no último episódio que a gente tá ficando com problema de EMC. Então, ó, a gente crafita um bloco de diamante. Enche o inventário dele. E daí a gente só vem aqui no nosso negócio e vende. Então, pra quem tem dúvida de como consegue EMC, a gente tá fazendo assim. Ó, Delete. Eu tava olhando aqui, pra fazer o Wireless Transmitter aqui que eu coloquei ali. Precisa de um item que usa papel. E pra conseguir papel, eu preciso de cana-de-açúcar. E pra conseguir cana-de-açúcar, tem dois jeitos de conseguir. Um que é muito chato, eu não quero fazer. E o outro que é com Loot Box. Então, a gente precisa fazer uma farm de Loot Box. Mano, pera aí. Loot Box é aquele bagulho que drofa dos bichos, não é? É, mas nós vamos fazer isso hoje, não. Hoje, a gente tava preocupado em fazer o item do Criativo. Agora, eu também queria fazer uma MFSO, ó. MFSO. Pra gente ter como, sabe o quê, Delete? Usar o nosso Criative Generator. Então, tem um problema, né? Como que eu vou craftar um item sendo que eu não tenho bagulho? Aí, beleza. E aí, beleza. Ó, Delete, ah, verdade, Delete, no último vídeo, a gente pediu a meta de 7 mil likes pra gente fazer uma coisa bem legal, né? Só que o vídeo acabou de sair, então eu não sei se vai pegar, mas daí se pegar, a gente faz no outro. Mas, de qualquer forma, se esse vídeo aqui também bater 7 mil likes, a gente faz a mesma coisa que no outro, que era fazer um show e sortear 10 membros. Então, tipo, se bater 7 mil no outro e bater 7 mil nesse, a gente sorteia membro nos dois, tá bom? É, cada vez que se bater mais, desafio mais, coisa que você não vai fazendo aí, velho. É, mano, a cada 7 mil likes, a gente vai sortear 10 membros no canal, ó. Mano, o que você tá fazendo que eu não tô entendendo aí? Calma, você vai saber, você vai saber, você vai saber, você vai saber. Vai ser uma coisa boa. Foi, 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 foi. Cadê? Dropa, dropa, dropa. Não, não foi ainda não. Azalentinho, azalentinho. Peguei aqui, agora eu vou clicar aqui, vou... Opa, não, aqui não. Vou clicar aqui, vou fazer um desse daqui. Eita, pela, eita, pela. Delete, nós precisamos fazer um advance de machine case. Tá, consegui fazer um advance de machine case. Agora tira ele, agora tudo der certo. MFSU, beleza. Tem conquista pra ela, será? Deve ter, velho. Pra ela não tem, mas a gente conseguiu fazer ela que ela é boa, então é isso que importa. Ó, Delete, se eu colocar ela aqui agora, ó. O que é isso aqui? Ah, a bateria lá, né? Ela armazena energia, então agora, ó, sabe a nossa armadura? Aham. Se tudo der certo, dá pra carregar ela agora. Como que carrega? Só pôr ela ali em cima, mas espera encher a bateria. É verdade. É, mas espera aí de encher, porque ela não passa energia infinita, né? Tem que esperar encher daí. Tipo, esse negócio, ele... Ele aguenta 40 milhões aqui, ó, ele, gente. É, o problema é que esse negócio só passa 2 mil negocinho por tique, que é por segundo. Então, tipo, não importa o quanto gera aqui embaixo, tem que esperar encher aqui, vai demorar. Ô, Delete, eu vou dar uma coletada nos itens de quest que a gente pega. A gente nunca mais pegou? As quest, né, deixa eu ver o fim do meu. Peguei? Acho que peguei. Eu ganhei um bloco de clay num dos bagulhos que eu fiz. Acho que é um bloco importante pra ser dado de recompensa. Duplica, duplica. Já, já, só salvei lá e já coloquei ali. Ô, Delete, nós tava vendo aqui, né, que o objetivo final desse modpack é ir pra dimensão X. E precisa fazer tudo isso daqui. E uma das coisas é gerar 10 milhões de coins. Bom, alguma hora a gente chega lá, porque a gente já aprendeu a mexer com os coins. Então, é questão de tempo que a gente chega lá. Então, a gente vê o que a gente vai fazer. Precisa de XP, precisa de muita coisa pra fazer. Mas isso a gente vai fazer depois. Porque agora, olha quanto de energia a gente tem. Deixa ele girando. Ó, calma, calma. Ó, tá girando mais rápido agora, ó. 9, 10, vai girar, vai, vai. Não, tá gastando. Carregou já, ó. Ó, já consegui gastar tudo. É que essa armadura usa 10 milhões, mano. Então, dá pra gastar essa bateria inteira só nessa armadura, cara. Mas, de qualquer forma... Delete, bora começar os preparativos pra ir pra dimensão X, então... Mano, eu tô ansioso, porque o que essa dimensão será? Será que eu vou ver hoje, não é mal? Cara, eu não vou nem pesquisar na internet. Porque eu quero que a gente veja a gente mesmo. Verdade, também não vou nem ver, velho. Tá. Ó, então, eu tava dando uma olhada. Um dos nossos primeiros objetivos pra fazer ela é fazer um spawner de porco e de blaze e de urso polar. Eu acho que a gente podia começar pelo porco. O que você acha? Mas a gente vê isso só no próximo episódio, porque por hoje já tá bom. Então é isso aí, espero que tenham gostado. É nóis, falou e tchau.